Na noite de ontem ocorreu a cerimônia de encerramento do Projovem Urbano 2009 que foi executado pela FEVALI em parceria com a Prefeitura de Novo Hamburgo. O evento que ocorreu no Salão de Atos da FEVALI teve a presença de autoridades políticas e representantes da FEVALI e marcou o encerramento do Projovem Urbano 2009, que teve duração de 18 meses e possibilitou a conclusão do ensino fundamental para cerca de 200 jovens com idades entre 18 e 29 anos. Durante todo o processo eles tiveram a oportunidade de conhecer outras perspectivas, trabalhar com a questão da cidadania, que é muito importante. E, na verdade, esses jovens tiveram durante esses 18 meses um convívio salutar de amizade, de solidariedade, de fraternidade entre eles que até, de certa forma, sobrepujou a questão do próprio ensino-aprendizagem. Eles adquiriram valores outros que tornaram, assim, esse momento deles, essa participação no processo bastante produtivo. Para a coordenadora do setor de relacionamento corporativo da FEVALI, responsável pela gestão do Projovem, a ação é uma forma da FEVALI retornar para a comunidade os seus investimentos. A FEVALI foi criada pela comunidade e, através desse projeto, é uma maneira de a gente retornar a instituição para essa comunidade. É muito gratificante para a instituição nós termos tido a oportunidade de executar esse projeto, porque hoje saem 212 jovens capacitados no ensino fundamental e na qualificação profissional. Para os beneficiados, com o fim das aulas, agora é hora de pensar no futuro. Eu fazia 14 anos que eu tinha parado de estudar e o Projovem só me abriu portas. Eu só tenho a agradecer aos professores, aos educadores e à coordenação da FEVALI, que foi ótimo. Agora eu pretendo entrar no ensino médio para, quem sabe, mais adiante, conseguir terminar, completar meus estudos, fazer na faculdade, me formar naquilo que eu ainda não escolhi, procurando sempre um futuro melhor para mim. O Programa Projovem ajudou muito o meu desenvolver, a minha mentalidade, a minha maneira de pensar, a minha maneira de olhar a sociedade, a minha maneira de olhar o mundo. Isso abrangiu bastante na minha vida e eu vou lá para frente, é só vitória agora aqui para frente. Eu aprendi muito, foi uma experiência muito boa. O que você arrisca para o seu futuro? Continuar estudando. Esse é o meu futuro. O que você arrisca para o seu futuro?